Voltamos com a entrevista do dia, e meu convidado hoje é Jair Portolan, presidente do Movimento Ambientalista Gramado Vive. Prazer em tê-lo no programa, Jair. Prazer, Miron. Sempre uma alegria poder falar de assuntos tão importantes que é a nossa questão do meio ambiente. O Gramado Viva tá completando 10 anos de atividade. Como surgiu esse movimento? Miron, esse movimento surgiu há 10 anos atrás. Não que eu me sentia excluído das atividades no município, mas sim promover algo em parceria com o poder público. Então, a gente veio a somar, junto com o poder público, ajudar nessa questão do meio ambiente, que tá meio caótico na cidade, tanto o Gramado quanto o Canelo. Aliás, no planeta. E qual é a atividade que o Gramado Viva desenvolve habitualmente? Olha, Miron, nos últimos anos, além de realizar palestras em hospitais, escolas, atividades, até mesmo em creches, indústrias de móveis, a gente vem promovendo ações de conscientização, orientação e até mesmo de coleta de resíduos e recebimento de resíduos recicláveis, onde a gente revende e transforma isso em alimentos e litros de leite pra comunidade mais carente, né, Miron? Eu vejo na rede social que vocês fazem muita atividade de recolhimento de lixo em área verde. O que vocês encontram nesse tipo de atividade? É, Miron, as coisas vêm aumentando de uma forma monstruosa nessa questão do descarte irregular, Miron. E a minha perspectiva não é muito boa. Ela é preocupante porque a cidade vem aumentando. A gente não tem nada de planejamento nessa questão de descarte regular, né? Onde a comunidade não tem uma opção de descarte regular, aí surge essa brecha do descarte irregular que vem aumentando muito na nossa região, Miron. E vocês chegam numa atividade que normalmente é realizada a final de semana, a recolher quantos quilos de lixo? A maior de todas que nós promovemos, nós voluntários da Gramado Viva, chegou a 3 toneladas. Em um ponto, em um distanciamento de 100 metros. Onde foi? Estrada no Meleiro, Gramado. Eu vejo também que há um movimento muito forte em relação à Cascata dos Narcissos, barra Arroia e Piratini também. Sim, a Cascata dos Narcissos, Verde Noiva, Pinheiros, Pinheirás, Cascata da Morte, ela já vem sofrendo agressão por parte do poder público, que às vezes é omisso, e da comunidade, que às vezes não tem, até mesmo que não tenha a condição de poder fazer, botar o kit, filtro fotossumidor, acaba fazendo essa ligação direta nos córregos, ou até mesmo no pluvial, que chega nessas cascatas, e é o estado que se encontra hoje. É insuportável, Mirão, insuportável. Outro dia eu falava aqui com uma pessoa também sobre a infraestrutura. Hoje nós temos alguns trechos já de rede de esgoto. Como se convence a população de que tem que se ligar à rede de esgoto? A gente tem que partir para o segundo plano. O primeiro, do convencimento, do tapim nas costas, já passou, Mirão. Isso não existe mais. Hoje é tudo no papel. Como diz uma colega minha, saliva não se arquiva. Notifique, notifique o morador, caso persista, autua. É a única forma da gente fazer isso aí. E é um bem para a comunidade mesmo, né, Mirão? Esse é um bem, a ligação é um bem para a comunidade. Não é simplesmente tu fazer a ligação no pluvial e esperar que o poder público faça alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte. É claro que é importante, e a gente está à disposição para ajudar em ações voluntárias, distribuir panfletos, distribuir orientações, na comunidade se precisar, né? E como a pessoa é interessada em participar do Gramado Viva, como ela deve proceder? Olha, tem pelo Facebook, pelo Messenger do Facebook, né? Jair Portolan, a página da Gramado Viva também. E tem pelo meu telefone, que é... Eu sempre divulgo isso com todo prazer, que é o 99671-6471. Quando a gente marca uma ação, a pessoa vai, gostou, continua, e a gente vai nessa luta sempre, né, Mirão? O telefone já está aqui embaixo no vídeo agora, o Eduardo providenciando aí, para que participem também do Gramado Viva, que é um trabalho muito bacana, um trabalho voluntário. Jair Portolan, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mirão. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV, e também pelo canal 520 da NET, para todo o Estado. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia. Qualidade e economia todo dia.